E lembrem-se, se... What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira e hoje eu vou explicar pra vocês a diferença entre remember e remind. Olha só, vamos começar com remember. Remember significa lembrar, certo? Certo. Mas é um lembrar, quando você se lembra de alguma coisa, quando você se força a lembrar de alguma coisa, de algo, de alguém. Então, sei lá, I can't remember where I parked my car. Eu não consigo me lembrar onde eu estacionei o meu carro. I can't remember. Então eu tô ali puxando das entranhas assim, onde é que eu estacionei o meu carro? I can't remember. Ou então, did you remember that? Você se lembra daquilo? Você se esforçou pra se lembrar daquilo? Você puxou ali, ó. Did you remember? Certo? Então, né, ó. Você também pode usar o remember pra dar uma ordem, né, no sentido imperativo. Então, sei lá, remember to brush your teeth. Lembre-se de escovar os seus dentes. No final dos nossos vídeos, por exemplo, eu sempre falo, né, lembre-se. Ó, e lembre-se, hein, ó. É como se fosse uma ordem, né? Então você pode falar, remember, see you around. Bye. Não é assim? Então, ó, você pode treinar em inglês, ó. Ou então, remember to take your medicine. Então, lembre-se de tomar o seu remédio, ok? Do you remember this song? Do you remember the time when we fell in love? Do you remember the time when we first met? Do you remember the time when we fell in love? Do you remember the time when you remember my baby? Já remind é um lembrar no sentido de avisar, dar um alerta ou dar uma informação também. Então, sei lá, de repente eu vejo uma mulher assim e falo, nossa, você parece minha esposa. Você me lembra minha esposa. Não posso falar, you remember my wife, you remember of my wife. Não, não, não. Porque se eu falar, you remember, é como se eu estivesse falando assim, você se lembra da minha esposa? Então, nada a ver. Ou então você tá ali caminhando na rua e de repente escuta uma canção e fala, puxa, essa música me lembra daquele dia, né? Então, você fala assim, this song reminds me of that day. Então, ó, porque a canção te fez lembrar de alguma coisa, ela te deu um alerta, né? Ela te informou que, sei lá, fez você lembrar daquele outro dia. Tá conseguindo entender? Another example, please remind me to do the dishes. Então, me lembre, me alerte, me informe pra lavar as louças. Então, a outra pessoa vai fazer eu lembrar, certo? It reminds me a song. To sum up, to make a long story short, remember, você vai usar quando você mesmo se lembra de alguma coisa, de alguém. Quando você puxa ali das entranhas. E remind é quando uma outra pessoa, uma outra coisa te faz lembrar de alguma coisa, de uma outra pessoa. Tá conseguindo entender, meu querido learner? E agora eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que esta foto aqui faz você lembrar. Olha só, essa foto está fazendo você lembrar de alguma coisa, não é verdade? Então, você vai usar remind, tá? Então, você vai colocar assim, ó, this picture reminds me, e aí você coloca alguma situação, ou se você falar uma pessoa, this picture reminds me of, e aí você coloca, sei lá, my mother, my father, fulano da TV, sei lá. Ok? Essa é a sua homework, porque essa foto te faz lembrar. Like nesse vídeo para ficar feliz, não se esquece de se inscrever neste canal, ativa o belzinho para lá, belzinho para cá, belzinho para todo lado, ativa o belzinho para você ser notificado de quando um vídeo novo estiver no ar. Me segue lá em todas as redes sociais, Junior Silveira, me segue lá no Instagram e manda uma mensagem para mim, vamos trocar uma ideia por lá, eu converso com todo mundo. So, that's it for today, learners, thank you very much for watching, e lembre-se, ó, and remember, porque eu quero que você puxe aí, ó, das suas entranhas. Lembre-se, remember, see you around, bye. Yes, one more video. Só um minuto. Ela tá me ligando aqui. Alô? Oi, mãe, acabei de chegar, viu? Legal, mãe, beleza. Um beijo, amém. Ok, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.